Ok, continue. Agora passa a palavra ao professor Francisco, pode ficar à vontade, já iniciamos a gravação, tá bom? Tá bom, tá bom, Manuela, obrigado, boa noite. Para quem nos assiste no formato síncrono, né, ao vivo, é uma satisfação poder encontrar todos vocês aqui. E para a gente debater um tema de tamanha importância, né, um tema que há pelo menos um ano e meio nós fomos aí pegos de surpresa, né, com a imprevisibilidade desta pandemia da Covid-19, que gerou aí profundas transformações sociais, né, do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, do nosso modo de se comportar, transformações da área da saúde também, transformações econômicas e, logicamente, transformações e impactos psicológicos, acerca da maneira pela qual nós, cada um de nós, está tentando sobreviver e se adaptar a esse período tão difícil e conturbado, né? E talvez aí o zeitgeist, né, o espírito da época aí da pandemia da Covid-19 permaneça nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, não como pandemia, mas regredindo para a epidemia e talvez tornando-se uma endemia, né, algo que sempre estará por aí, mas que exige profunda reflexão sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir e daí o interesse, né, o tema da nossa mesa redonda de hoje. Mesa redonda que eu recebi a gentileza, né, do convite da professora Patrícia Guarnieri, que participa da coordenação do Congresso, da organização do Congresso e mesa em que nós teremos a possibilidade, a rica, a rica possibilidade de receber duas profissionais, pesquisadoras, pessoas que desenvolvem e aplicam o conhecimento científico, né, que é algo tão importante nos dias atuais, por incrível que pareça, a gente valorizar esse conhecimento científico na nossa prática, no dia a dia. E é com enorme satisfação, então, que eu vou coordenar essa mesa redonda sobre saúde mental dos profissionais da área da saúde em perspectiva, desafios e oportunidades perante a Covid-19. Como eu disse, né, pra minha grande satisfação, eu vou contar aqui com a presença de duas profissionais de renome, pessoas que praticam o conhecimento, agem na prática, né, a partir desse conhecimento científico e também aplicam esse conhecimento no seu dia a dia, na sua prática profissional e na sua prática de pesquisa também. Eu recebo com muita alegria a pesquisadora e professora, e hoje palestrante, Laysa Marcorella Andreoli Sartes, professora, doutora Laysa, ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de Psicologia, uma universidade pela qual eu tenho bastante carinho, passei por lá, inclusive com a própria professora, sendo minha colega aí durante os anos de graduação, talvez os anos aí mais felizes das nossas vidas, né? E é um prazer eu receber a professora e pesquisadora Laysa, que é professora lá do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicologia também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra pra ela. E também, igualmente, um prazer, uma satisfação grande, nós recebermos aqui, no contexto do Congresso e dentro da UNB, né? Mesmo no formato virtual, a Amanda, Amanda Canejo, que é servidora pública, que é psicóloga clínica, que é especialista em gestão estratégica de recursos humanos e gestão do trabalho e educação na saúde. É uma satisfação também ter conhecido e ter dialogado esses últimos dias aí com a Amanda e acredito que nós teremos aqui hoje uma noite, pra quem tá vendo ao vivo, né? É bastante frutífera na construção aí do saber reflexivo, né? Entendendo que o atual Zeitgeist, o espírito da época, requer essas reflexões, essas desconstruções aí ativas do conhecimento, do saber e da prática do dia a dia, né? E tanto a doutora Laysa quanto a doutora Amanda têm bastante expertise, bastante know-how e vão compartilhar conosco aí durante a realização desta mesa redonda, tá? Agradeço mais uma vez a professora Patrícia Figuaniere, aos organizadores do Congresso, pela oportunidade da gente debater esse tema de tamanha relevância, de tamanha importância. Em termos de metodologia, de didática, né? Eu vou passar a palavra primeiro para a professora Laysa, que ela vai ter aí de 20 a 30 minutos pra fazer a sua explanação sobre saúde mental, álcool e outras drogas em tempos de pandemia da Covid-19. A professora orienta pós-graduação, mestrado, orienta especializações, orienta monografias de graduação, pesquisa sobre esses temas e as suas implicações no comportamento, né? Dos indivíduos, dos trabalhadores, com relação à saúde mental, álcool e outras drogas em tempos de pandemia. E aí, de 20 a 30 minutos, a professora Laysa vai nos brindar com a sua expertise e o seu know-how sobre esse tema. E eu vou parar de ficar enchendo a bola dela pra ela não achar que tá com essa bola toda também, não. E depois eu passo a palavra pra Amanda, que também vai ter, de 20 a 30 minutos, para nos trazer reflexões em um mundo pandêmico, tá? É muito importante que a gente entenda os impactos na vida mental, na vida emocional, na vida afetiva e no comportamento. E é exatamente por isso a relevância e a propositura dessa mesa redonda de hoje no contexto do Congresso. Eu passo, então, a palavra à querida, ilustríssima, competentíssima, professora Laysa. E aí vai ter de 20 a 30 minutos pra efetuar a sua explanação. Acredito que dúvidas podem ser, dúvidas, perguntas, questões, inquietações podem ser colocadas no chat, né? E... Opa, deu um pulo na tela aqui. Ah, sim, tá projetado. Ah, fui eu. Ah, não tem problema, não. Pode tudo, tá valendo tudo, Laya. Tô podendo. As questões que vocês coloquem, vocês que nos assistem, né? Perguntem, tentem extrair o máximo possível da expertise da professora Laysa, da professora Amanda. É muito importante essa construção reflexiva nesses dias tão conturbados e perturbados que a gente tá passando com a pandemia, tá bom? Muito obrigado, professora Laysa. Passo a palavra para a senhora. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Quero agradecer primeiro e cumprimentar os meus colegas de mesa, né? A professora Amanda, o meu querido amigo e professor, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e também como pesquisador. A gente tem acompanhado, a gente entrou junto na carreira acadêmica, digamos assim, né? E nos tornamos pessoas, assim, que a gente tem muito carinho pelo outro e nós sabemos disso, né, Francisco? Passamos por percalços juntos aí nessa vida acadêmica. Exatamente. E também agradecer a audiência. Tô vendo que a gente tem uma sala cheia aqui, né? Fico feliz por isso, né? Pelo interesse da audiência. Para mim, é uma novidade fazer uma apresentação, né, sobre esse tema em um congresso que não seja de psicologia. Geralmente eu tô acostumada a falar sobre esse tema, né, em congresso de psicologia com uma audiência para psicologia. Espero que eu consiga me expressar bem, né? Como o Francisco falou, pessoal, a minha apresentação é sobre saúde mental, álcool e outras drogas na pandemia, né? Eu trabalho, na verdade, com álcool e outras drogas, né, especialmente. Então, o meu tema principal de pesquisa há, sei lá, quase 20 anos é álcool e outras drogas. Então, muito do que eu vou falar aqui vai ser nessa perspectiva, né? E, principalmente, né, todo o meu investimento, tanto profissional quanto acadêmico, né, de pesquisa, tem sido muito nas intervenções. Então, eu tenho muito interesse, tive interesse a vida toda por esse tema, né, eu sou psicóloga clínica, sou professora de psicologia clínica, né, e especialmente com foco na área de álcool e outras drogas. Então, é nesse tema que eu vou trazer mais contribuições para essa mesa de hoje, que foi o que o Francisco me pediu, né? Excelente. Então, pessoal, vamos começar, né, eu costumo sempre começar falando sobre álcool e outras drogas, lembrando, né, de que a gente tem diferentes padrões de uso de substâncias. Então, a gente passa aqui, né, a gente inicia o uso de substâncias pelo uso experimental, né, e a gente encontra pessoas que fazem diferentes padrões de consumo, passando pelo uso ocasional, uso de risco, uso nocivo, até chegar à dependência, que seria o padrão de uso mais grave, né, mais complicado. Cada um desses padrões de uso, ele requer, né, um conjunto de intervenções diferentes e uma compreensão diferente. Então, quanto mais grave é o padrão de consumo, e aqui eu não me refiro somente à frequência de consumo, né, mas quanto mais pesado é esse padrão, maior são as consequências, né, que essa pessoa tem relacionado ao consumo. Então, é por causa disso que vai aumentando as possibilidades de eu ter o que eu chamo, que nós chamamos, né, de padrões de uso problemático. Então, entendendo dessa forma, né, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que é o consumo de álcool para as drogas antes, durante e após a pandemia. Tá? Quais são as perspectivas que a gente tem no contexto após a pandemia. Então, o que nós sabíamos antes da pandemia, né? Eu trago aqui pra vocês algumas informações sobre o padrão de consumo no Brasil. Então, esse levantamento aqui foi feito em 2015, é o último levantamento nacional que nós temos. E aí a gente vê aqui nesse primeiro gráfico sobre o que é o consumo de álcool, né, que a gente tem 43% da amostra estudada fazia uso de álcool, né, fez uso de álcool nos últimos 12 meses. Se a gente for olhar, né, um padrão de consumo que a gente chama de padrão BIND, que é um padrão de uso pesado, concentrado, principalmente, por exemplo, é o padrão que a gente faz muito ao final de semana, né, que a gente chama às vezes de uso social, mas não é peronomútil, né, A gente tem aqui uma prevalência de 16,5%. Quando a gente passa pro tabaco, a gente observa também um padrão aqui, né, uma prevalência de em torno de 15% nos últimos 12 meses, né, e nos últimos 30 dias, uma prevalência de 13%. Esse gráfico aqui de baixo tá mostrando o padrão de uso de outras substâncias, né, das quais a mais consumida no Brasil, dentre as substâncias ilícitas, é a maconha, né, mas se a gente olha a prevalência da maconha, esse gráfico não tá muito bom, mas a prevalência da maconha de uso na vida não chegou nem a 8%, e de uso nos últimos 12 meses foi de 2,9%. Então a gente observa aqui, né, eu acho que talvez vocês já tenham visto esses dados, esse dado corrobora, né, que as substâncias ilícitas continuam sendo as mais consumidas no país, né, e as substâncias ilícitas aqui com uma prevalência bem menor, né, incluindo a cocaína, crack, taquim terceiro, cinzinha e as outras substâncias. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nesse primeiro slide, pras medicações, né, observem aqui, nos últimos 12 meses, né, esse roxo aqui, é o uso de medicação, aquele consumo que as pessoas fazem acima do receitado pelo médico, ou sem a receita médica, né, o roxo, por exemplo, são os mesmos diazepínicos, que são aquelas medicações pra dormir, o calmante, né, que é o mais conhecido deles. O que tá em laranja são os opiáceos, que são medicações muito comuns, são medicações feitas à base de ópio, né, que são principalmente utilizadas pra alívio da dor, e são muito encontradas onde? Onde são facilmente encontradas? No contexto hospitalar, né, no contexto onde a gente tem, os profissionais de saúde têm grande acesso. E aí, gente, por outro lado, a gente tem, no Brasil, pouca procura por tratamento especializado, né, e também a gente tem baixa oferta de serviços especializados. Então, se comparar, né, a demanda com relação à oferta de serviços especializados, essa conta não fecha, né, e a gente tem alguns obstáculos principais que influenciam esse problema, que é a questão do estigma, as pessoas, elas têm vergonha, né, de serem independentes de substâncias e de procurarem ajuda pra tratamento especializado pra isso. Elas têm também questões relacionadas às dificuldades de deslocamento, então, pessoas que residem em locais geograficamente desfavorecidos, têm menos acesso ao tratamento especializado, e têm outras questões como horário de funcionamento dos serviços, que às vezes é exatamente no horário comercial, não tem final de semana, por exemplo, né. Então, esses são alguns obstáculos da falta de acesso, né. Aqui, esse gráfico mostra que apenas 1,4% dos usuários de todas as substâncias no Brasil, já fizeram algum tratamento na vida. As principais substâncias que levam essas pessoas ao tratamento são as bebidas alcoólicas e o tabaco em segundo lugar. Aqui a gente vê, por exemplo, também nesse levantamento, que tem algumas regiões do Brasil que têm um acesso muito menor ao tratamento. Por exemplo, região norte, aqui são 99 pessoas apenas na região norte que fizeram o tratamento, acho que isso foi no último ano, se não me engano, entre mil pessoas, né. A gente vê também a região centro-oeste com o menor número de pessoas, o Brasil rural, né, região rural com o menor número de pessoas com tratamento, e também municípios pequenos. Quando comparado aqui, as regiões metropolitana e não metropolitana, em municípios maiores. Então, existem determinadas regiões, né, que as pessoas têm menor acesso ainda ao tratamento especializado. E aí a gente entra, né, no panorama do que está acontecendo agora durante a pandemia, né. Vou trazer para vocês, então, algumas informações de uma pesquisa que nós fizemos recentemente aqui na UFJF, né, a pesquisa chamada Saúde Mental na Pandemia, nós fizemos um levantamento nacional, não foi uma amostra probabilística, foi uma amostra por conveniência, né, utilizando estratégias de bola de neve. Então, foram 2.624 respondentes e concentrou-se bastante na região sudeste, mas a gente tem participantes espalhados do Brasil inteiro. A coleta foi realizada entre abril e junho de 2020. Então, digamos que são dados que eu considero praticamente do início da pandemia, em comparação com o que está acontecendo hoje, né. Talvez hoje a gente esteja em outro nível aí. Então, o que nós encontramos? A gente, quatro grupos de pessoas responderam a esse questionário. Nós tivemos indivíduos que estavam em quarentena, indivíduos que estavam em isolamento social, né, aqui uma porcentagem bem menor, né, indivíduos que estavam em distanciamento social, né, mas que não tinham contato, né, não era exatamente a quarentena, que correspondeu à maior parte da amostra, né, 82,7%, e também indivíduos que não estavam em distanciamento social, que eram pessoas que estavam trabalhando, né, nas profissões essenciais. E correspondia a 15% da amostra. Esses indivíduos aqui, né, a sua maciça maioria eram profissionais da saúde. Então, eu fiz um recorte desses dados para mostrar um pouco para vocês dentro do tema da mesa, né, o que a gente está fazendo, o que a gente sabe até com relação ao início da pandemia sobre a saúde mental dessas pessoas. O que a gente tem sobre informações de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e tratamento para a área de saúde mental? Observem aqui que 92% dos profissionais e 92% daqueles que estavam isolados, eu estou chamando aqui de isolados, né, pontuaram, né, para sintomatologia de depressão. Aqui foram que foram utilizados instrumentos propriamente ditos, de rastreio, não foi de diagnóstico, foi de rastreio, né, mas a gente teve uma prevalência muito alta de pessoas que pontuaram, né, para sintomatologia de depressão. A gente, em segundo lugar, vem a sintomatologia de ansiedade, né, nesse caso aqui, houve uma diferença significativa entre os profissionais dos isolados. Os profissionais relataram uma maior prevalência de ansiedade do que as pessoas em isolamento, né, estresse pós-traumático foi, me dirou em torno aqui de 40 e poucos por cento, né, e por outro lado, a gente tem aqui a procura por tratamento psicológico, a maioria dessas pessoas que responderam aqui, elas já estavam em tratamento, né, a procura no período pós-pandêmico girou em torno de 1,5% a 2% dessa amostra, né, as pessoas, os profissionais de saúde, eles estavam mais em tratamento, um pouco mais em tratamento do que aqueles que estavam em isolamento, né, principalmente, chama atenção aqui, principalmente em tratamento farmacológico, né, isso, inclusive, houve diferença significativa entre os dois. Isso também nos chamou atenção mais uma vez, né, porque essas pessoas começaram a se envolver em um tratamento farmacológico, até mais do que o psiquiátrico, observem bem. Quem passou essa medicação para essas pessoas? Não foi o psiquiátrico. Nessa segunda tabela de informações, eu destaco em amarelo aqui os sintomas e medos relacionados a pandemia, que essas pessoas relataram. Aqui eu tô falando de percepção de aumento de sintomas. Então, as pessoas, por exemplo, os isolados relataram maior percepção de aumento de ansiedade, maior percepção de aumento de tristeza, de irritabilidade e de solidão. Então, houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Isso, pra mim, foi um resultado que eu não esperava, né, nós lá do grupo não esperávamos que os isolados iriam ter uma percepção de maior aumento de sintomatologia, mas foi uma diferença até importante, por exemplo, de 35% pra 45% entre aquelas pessoas que relataram aumento de sintoma de tristeza. É quase 10% aqui de diferença entre os grupos, né. E com relação aos medos, né, relacionados à pandemia, os grupos, os isolados também relataram maior medo, né, maior medo tanto com relação ao futuro, quanto com relação ao medo de contrair coronavírus, né. Ambos foram mais ou menos semelhantes com relação ao medo da morte e semelhantes com relação à identificação de sintomas de covid, aquele movimento que a gente tem, né, de que a gente sempre, toda semana a gente acha que acaba com sintoma de covid, né. Então, foi algo mais ou menos semelhante entre os dois grupos. O único que foi um pouco maior entre os profissionais foi o medo de perder familiares, né, que a gente acredita estar associado àquela ideia de que ele iria transmitir, né, a covid para os seus familiares. Mas, né, por outro lado, quando a gente vai olhar para o uso de substâncias no contexto pandêmico, a gente tem uma inversão dessas prevalências. Então, os profissionais relataram um aumento de 20% no consumo de álcool, né, essa diferença foi significativa com relação às pessoas em isolamento. Também relataram um aumento não muito grande de 3,9% em relação ao uso de outras substâncias ilícitas, né, o tabaco também não ficou muito grande, mas, né, o de outras substâncias ilícitas foi maior do que entre aqueles que estavam isolados e um aumento de quase 11% no uso de psicofármacos, né, que foi também maior do que o grupo de isolados. Isso aqui, gente, é um dado relativamente esperado, né, especialmente com relação aos psicofármacos, né, a gente que trabalha na área de substâncias, a gente sabe, né, o grande número de pessoas, de profissionais de saúde que acabam desenvolvendo a dependência de substâncias e muito mais relacionadas ao uso de psicofármacos. Obviamente, porque eles têm acesso às medicações dentro dos acontecem de trabalho, né. Eu mesma já tive vários pacientes dependentes de substâncias, profissionais de saúde, né, de diferentes níveis, não tô falando aqui só de técnicos de enfermagem, né, ou de enfermeiros, eu já tive enfermeiros, eu já tive médicos também, né, dependentes de substâncias como fentanil, dolantina, codeína, né, e várias outras medicações que eles têm facilmente acesso, né. Mas, um dado muito interessante que a gente também, que foi, que a gente não esperava, né, foram as expectativas positivas. Então, 77% dos profissionais tinham expectativas positivas com relação ao que ia acontecer na pandemia, né, com relação à COVID. Eu acho que nessa fase aqui, nós não estávamos ainda, a gente estava acreditando que a pandemia ia durar por meio a quatro meses, né, talvez até dois, né, e os isolados também tinham uma prevalência alta de expectativas positivas. E aí, gente, a gente se depara aí, a gente direciona a nossa, nosso pensamento, né, para o que fazer, quais caminhos nós podemos seguir, né, para pensar em intervenções, pensar em cuidado em saúde mental para essas pessoas que estão aí, todos nós que estamos aí numa situação de vulnerabilidade em termos de saúde mental, né. Um desses pontos que eu faço questão de trazer, é um tema que eu já tenho trabalhado há muitos anos, tem mais de dez anos que eu trabalho com esse tema, né, que é a saúde digital. A saúde digital, né, é um... Eu tirei essa figura aqui, né, do próprio site do Ministério da Saúde, né, porque se trata, na verdade, de uma estratégia que foi desenvolvida inicialmente pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, né, a OMS desenvolveu a Estratégia Global de Saúde Digital, né, que visa unificar nesse termo saúde digital vários termos que atualmente na pandemia estão bombando, né, que é e-saúde, telemedicina, na telesaúde, saúde móvel, e o objetivo disso é tentar disseminar tanto conceitos quanto práticas, né, em nível mundial. Então, disseminar e distribuir, né, trocar, né, conceitos e práticas entre os diferentes países, entre empresas privadas e também centros de pesquisa. Então, no Brasil, em 2017, o Ministério da Saúde lança um documento, né, que é a estratégia e-saúde para o Brasil, e essa estratégia, pelo menos em teoria, foi incorporada pelo SUS, né, vocês podem acessar esses documentos aqui nesse site aí do Ministério da Saúde, né, e aí, gente, esse movimento da saúde digital, ele vinha engatinhando, né, e ganhou um fortalecimento no momento da pandemia, mas esse fortalecimento, ele tá muito mais direcionado para as ações de telemedicina, inclusive usando o DataSus e de telesaúde em diversas áreas da área da saúde. A telepsicologia, que seria mais voltada para atendimento, voltada para a saúde mental, por exemplo, ela tem ocorrido muito mais no meio privado, na iniciativa privada, então começou, se bombou a questão da psicoterapia online, né, que muitas pessoas tinham preconceitos e barreiras por relação a isso, mas esse tema, gente, ainda não chegou na saúde mental, nos dispositivos de saúde mental do SUS, como é o caso do CAPES, né, então isso tá engatinhando muito ainda. E aí a gente tem, por outro lado, né, inúmeros, há muitos anos, estudos sobre a eficácia e a efetividade das intervenções online para a álcool das drogas. A maioria dos estudos são voltados para web-based, ou seja, são intervenções auto-aplicadas, disponíveis e gratuitas na internet, tá? Então tem muito trabalho mostrando a efetividade dessas intervenções. No Brasil, a gente tem, né, um campo muito grande de possibilidades nessa área. Primeiro, porque a gente tem um acesso muito grande à banda larga, aqui em 2020, esses dados de 2020 aqui, mostra que 45 milhões de pessoas têm banda larga nas suas casas. Esse levantamento que nós fizemos aqui de 2013, não é um levantamento novo, né, a gente observou quase 350 mil buscas no Google AdWords, sobre, usando palavras relacionadas ao alcoolismo, parar de beber, tratamentos com alcoolismo. Então existe muita busca, né, de informações sobre saúde na internet. E aí isso aqui nos motivou mais ainda a desenvolver uma série de ações voltadas para a e-saúde, né, inclusive esse artigo aqui, que é um artigo mais antigo de 2013. O que ações brasileiras que existem nessa área, então, de health e saúde para alta e tabaco? A gente tem disponível, atualmente, três plataformas gratuitas, que podem ser, então, acessadas por qualquer brasileiro, de qualquer lugar do Brasil, né, tem a plataforma alta e saúde e a plataforma Viva Sem Tabaco, né, voltadas aqui para essas diferentes substâncias, que são plataformas muito simples, né, as pessoas, elas encontram uma forma de rastreio breve sobre o seu padrão de consumo de álcool e o seu padrão de consumo de tabaco, né, e elas recebem um feedback sobre isso, e depois elas têm acesso a uma intervenção autoguiada, né. Tem essa outra plataforma, que é o Informalco, que foi, ela é mais sofisticada, ela foi desenvolvida em parceria com a MS e vários outros países, universidades também, outras universidades brasileiras, em que elas têm informação, contém informações para usuários, para profissionais e para gestores de saúde também, né, e aí ela tem dentro dela também uma intervenção auto-aplicada, chamada Bebê Lentos. Então, essas plataformas aqui, auto-aplicadas, elas são principalmente direcionadas para prevenção primária e secundária, que são para aquelas pessoas que fazem uso, né, de risco e, no máximo, uso abusivo. Mas, e os casos em que a gente, são mais graves? O que acontece nos casos de dependência, né? Aí a gente desenvolveu também, né, o que a literatura mundial fala é da necessidade de ter o suporte de um profissional. Então, muitas intervenções daquelas lá, né, muitas universidades mundiais disponibilizam o suporte de um profissional para acompanhamento. Nós, aqui no Brasil, o que nós fizemos? Desenvolvemos o programa Auto-Saúde, que também já existe desde 2012, que é um programa que tem o objetivo, né, de avaliar a efetividade da terapia online para dependentes de álcool, do Brasil inteiro, e que atende dependentes de álcool, homens e mulheres do Brasil inteiro, de maneira gratuita, que é um programa lá da Universidade, né, lá da UFJF. Então, esse programa, a gente tem já muitos trabalhos, né, que foram realizados, mestrado, doutorado, foram realizados para avaliar a efetividade desse programa, e tem já, desde 2012, mostrado resultados muito interessantes, né, de atendimento online para essa população de dependentes de álcool, que é uma população muito grave, né? E aí, pessoal, nesse período da pandemia, a gente observou um aumento de 17% na procura por esse programa. Então, não fizemos uma relação entre essa direta, mas coincide com aquele aumento em torno de 20% que o levantamento nacional fez lá, né? A gente observou, de diferente, recentemente, o aumento da procura por mulheres, né? A gente tem observado na literatura mundial também o aumento do consumo de álcool, por exemplo, entre as mulheres no mundo inteiro, em especial das mulheres brasileiras. Você vê que são mulheres mais jovens aqui, a média de idade, em torno de 35 a 9 anos, né? E o que tem chamado a atenção também é que tem vindo pessoas com uma dependência um pouco mais grave do que acontecia antes, tá? Então, foram movimentos diferentes. Todos os contatos desse programa é feito pela internet, as pessoas fazem o cadastro pela internet, que a gente consegue fazer avaliação do quanto ela bebe, até ela decidir entrar em contato com o programa, né? E aqui já indo, né, numa perspectiva de final da apresentação, né? O que que se espera? Qual é o panorama, então, para o pós-pandemia, né? O que a literatura tem falado, né? O que os pesquisadores da área têm falado é a gente investir nesses atendimentos híbridos, né? Tanto de tecnologia de informação quanto presencial. Então, é uma fonte possível de cuidado para esses profissionais que estão atuando sem poder ter acompanhamento. Não sei se vocês sabem, inclusive, os próprios CAPs. Os CAPs, né, não estão atendendo as pessoas com prevenção alimentar, né? Não sei se casos graves, aqui de fora, por exemplo, só tem de medo psiquiátrico que está acontecendo, né? Então, não é só para os profissionais de saúde, é em geral, né? E o segundo ponto seria o investimento em ações de prevenção primária e secundária no contexto organizacional. Então, esse segundo aspecto aqui já é algo que já vem sendo também feito há muitos anos, né? Mas as intervenções breves, que é o principal guide, que consta, né, os guidelines internacionais também, elas são pouco estudadas no contexto organizacional. Elas são muito estudadas na atenção primária, né, em outros contextos, mas no contexto organizacional não tem muito. Então, eu trouxe aqui esse último slide para mostrar para vocês resumidamente o estudo que nós fizemos também para avaliar tanto o padrão de uso de álcool quanto o efeito da intervenção breve em servidores universitários. A gente estudou, a gente entrevistou 1.011 servidores universitários, então é uma organização pública, né? A gente queria entender qual seria o efeito da intervenção breve e comparar os resultados dela com panfletos educativos. Ou seja, será que vale a pena a gente disponibilizar tempo para fazer intervenção breve no contexto universitário, por exemplo, com trabalhadores? Será que somente o panfleto educativo já é suficiente para a redução do consumo de álcool desses trabalhadores, né? Será que é possível fazer a intervenção breve no contexto do trabalho? Então, eram várias perguntas que a gente queria responder. Então, ambas as intervenções, tampa e bê quanto os panfletos, reduziram significativamente o consumo de álcool. Então, essas pessoas, elas faziam uso de risco, tá, gente? O foco ali foi para as pessoas que faziam uso de risco, né? Não eram nem dependentes, nem pessoas que não bebiam, bebiam no corpo. A intervenção breve, ela teve uma redução maior na avaliação de três meses. Então, ela se manteve, ela foi mais efetiva quando a gente avaliou as pessoas três meses após a intervenção. Mas quando a gente avaliou 12 meses após a intervenção, não teve diferença. Então, as pessoas já tinham aumentado um pouquinho o consumo de álcool, quem tinha que fazer parte do grupo IB, e aí se igualou entre os dois grupos, né? O outro dado que foi relevante para nós foi adesão muito boa. Isso é uma coisa difícil. Quem trabalha na área jurisdicional, eu acho que sabe disso, né? Os servidores aceitaram participar desse estudo e dessas intervenções todas, e que não é exatamente algo muito comum. A gente entendeu, né? A gente concluiu que o principal ponto aqui foi a articulação que nós fizemos meses antes com os diferentes setores do serviço público, diferentes setores da universidade, né? Nós implantamos um programa de saúde, o programa chamava Programa Saúde e Bem-Estar no Trabalho, ou seja, precisamos desvincular, né? O termo, né? Os termos relacionados a alta e outras drogas. A gente não falava só sobre alta e outras drogas, era um programa mais amplo voltado para a saúde e bem-estar no trabalho. E incluímos, então, nessa articulação, a adesão do setor de saúde trabalhador, a pró-reitoria de gestão de pessoas, os sindicatos dos trabalhadores. Então, tudo isso foi muito importante para a gente conseguir uma boa adesão para a realização desse projeto. Então, gente, nossa consideração, indo aqui para as considerações finais, né? A gente, a literatura tem falado muito sobre essa questão da quarta onda da COVID, né? Que vai afetar, né? Já está afetando a saúde mental das pessoas, tanto no sentido de surgir novos, surgir, né? A sintomatologia, quanto o agravamento daquelas pessoas que já tinham, né? Já apresentava um sintoma de saúde mental. Então, o que eu trago aqui como possibilidades, ainda dentro da perspectiva do tema da mesa, né? Desafios e possibilidades, eu trago a ideia de se investir em saúde digital, tanto no setor público e privado, e pós-pandemia, de se investir em ações preventivas, também no contexto organizacional. Aqui, onde procurar ajuda, vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Psicologia, que é um site que eles meio que fazem um resumo, né? De várias possibilidades de ajuda na área psicológica. E eu também indico a Rede Acesso Psi, que é uma rede de psicólogos que estão oferecendo tratamentos gratuitos e voluntários para psicólogos do Brasil inteiro. Está feito online também. Muito obrigada. Deixo aqui meu contato, se vocês precisarem. Excelente, maravilha. Maravilha, professora Laysa. Muito bom, viu? Eu registrei aqui uma série de perguntas. Opa! O tamanho do interesse e a curiosidade que eu tenho sobre o seu trabalho, né? Aqui no chat já houve manifestações com um excelente tema, né? E é muito importante, porque nós estamos falando aqui para uma audiência, a maioria delas formada por estudantes, né? De graduação. Mas eu tenho aqui colegas de departamento, professores de departamento, que estão nos prestigiando também, que estão assistindo, né? E acho que a professora Laysa tocou em questões muito interessantes, muito pertinentes. E a gente vai ter um debate daqui a pouquinho, né? Eu passo a palavra depois para a professora Amanda, aí a gente faz um debate um pouco mais direcionado aí em cima das falas, né? Da professora Laysa, da professora Amanda. Uma vez mais, eu agradeço muito a gentileza da querida professora Laysa, a doutora Laysa, de ter aceitado aí a gentileza de enriquecer, né? De transmitir o conhecimento dela para nós. Como eu disse, né? Ali cerçado no conhecimento científico, na pesquisa científica, demonstrando por A mais B de maneira empírica, aplicando método científico, né? E fazendo diagnósticos aí muito importantes no que tange ao comportamento humano, né? No que tange às reações, inclusive atitudinais, né? Durante a pandemia, que podem levar a comportamentos de consumo de álcool, de drogadição, enfim, uma palestra aí bastante esclarecedora, bastante parcimoniosa e bastante recheada de conteúdo aí, que daqui a pouquinho eu já tenho algumas questões para colocar para a professora Laysa. Muito obrigado, professora Laysa. Passa a palavra, então, passa a palavra, então, à professora Amanda Canejo, que também eu agradeço a gentileza da Amanda ter aceitado o convite, né? De nos brindar aí com o seu conhecimento. Com a sua expertise, com o seu know-how, para falar ou para trazer também reflexões em um mundo pandêmico. À luz da sua expertise, à luz da sua prática profissional, é uma satisfação recebê-la também, professora Amanda, aqui no âmbito do Congresso e nessa mesa redonda. Muito obrigado a gentileza, passo a palavra para você também, de 20 a 30 minutos, e aí depois a gente começa o bate-papo aqui entre nós todos aqui, não só entre nós três, entre nós todos aqui. Tá bom? Tá certo. Boa noite. Então, eu queria agradecer esse convite pela participação e dizer que eu estou bem honrada em fazer parte dessa mesa com profissionais tão qualificados e dizer que eu acho que eu ainda estou engatinhando nessa trajetória que vocês vêm construindo ao longo do tempo, mas eu espero poder contribuir com a experiência que eu tenho e a minha jornada que é muito voltada para a prática, para o atendimento. Eu vim da área hospitalar, passei para o atendimento sociais. Aqui em Brasília, foquei muito meu trabalho na área de gestão de pessoas e na parte clínica também. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer que eu estou bem honrada em fazer parte da mesa. Nós que agradecemos. Obrigado. Acredito que vocês estejam visualizando a apresentação. Olha, o Amanda, para mim... Ah, sim, apareceu agora. Apareceu? Ah, tá certo. Então, a partir do convite, eu pensei muito no que eu poderia trazer. Muitos têm falado, existem estudos que já vêm sendo realizados a respeito do tema. E aí, eu resolvi realmente falar sobre algumas reflexões que vieram de pacientes, de clientes da vida e de pessoas do meu cotidiano, do trabalho e de como esse estado de pandemia e de como esse estado de pandemia afetou a todos nós, profissionais de saúde, profissionais que atuam na saúde, porque eu sou hoje servidora do Ministério da Saúde, trabalho aqui em Brasília e vejo o quanto a pandemia afetou não só os profissionais que estão em frente, né? que estão na frente, trabalhando com os pacientes de COVID, mas também com esses profissionais que atuam na área administrativa e que estão lá propiciando todo um arcabouço de serviços, de materiais para que possamos atender via SUS. E aí, eu me questionei quando tudo mudou. E assim, quando eu pensei numa imagem e na exclamação é porque tudo mudou. Por mais que a gente se pergunte quando foi que aconteceu, as coisas mudaram. Hoje em dia, nós fazemos coisas que eram tão comuns como, por exemplo, uma apresentação como essa que nós estamos realizando, olhando para as pessoas. E aí, nós tivemos que nos adaptar, pelo menos a grande maioria, a esse novo mundo digital, a estar falando, olhando para a tela de um computador, mas não olhando nos olhos das pessoas que estão escutando a gente. E aí me veio essa data, dia 11 do 3 de 2020. Se eu tivesse provavelmente olhando diretamente para as pessoas, eu estaria perguntando o que vocês estavam fazendo nessa data. Se vocês lembram que data é essa, e especificamente o quê? De férias, trabalhando, com os filhos, com o namorado, com o marido? Eu especificamente não lembro o que eu estava fazendo nesse momento. Provavelmente eu estava trabalhando. Mas também não algo que alterasse a minha rotina, por exemplo. Mas, para quem não lembra, porque a gente não grava a data assim, mal de aniversário, essa data foi quando a OMS decretou a pandemia, foi quando a maior parte de nós nos demos conta que o Covid estava disseminado, em prática, como costumam dizer, nos quatro cantos do mundo. Então, assim, não era mais só uma endemia, não era mais uma epidemia, ela não estava mais em regiões específicas da China ou chegando à Europa. Ela tinha chegado ao Brasil e ela provavelmente estava disseminada em todos os países. E aí, assim, é engraçado, porque pensar num momento onde a Organização Mundial da Saúde decreta que nós estamos em estado de pandemia, não sei para vocês, mas para mim não mudou inicialmente muita coisa. Eu acreditava, talvez por inocência, ignorância, eu não sei, eu não conseguia imaginar a minha vida, por exemplo, em trabalho remoto, por mais de duas semanas. Eu não imaginaria, ano passado, nessa data, que hoje eu ainda estaria realizando esse tipo de trabalho. Eu não imaginava que eu conseguiria movimentar meu trabalho, me relacionar com colegas e amigos, uma pós-graduação. ou seja, o cotidiano, o dia a dia, distanciada. Então, essa adaptação que veio ao longo desse um ano, um ano e meio, hoje, naquele momento eu não imaginava que iria acontecer. Mas ainda assim, a gente veio galgando, a gente veio vivenciando, acredito eu. e pensar nessas adaptações que, em geral, levam milênios de anos. A gente não chegou o que a gente é hoje em um ano, em um mês, em dois anos, mas em muito tempo, em muita construção. E ao mesmo tempo, a gente teve que mudar tudo em pouco tempo. E, assim, ainda hoje, questiono o quanto dessas mudanças realmente foram adaptativas. Quando eu penso em quantas pessoas têm dificuldade ainda no isolamento social, na utilização correta do uso da máscara, em simplesmente chegar em casa e lavar as mãos, porque é engraçado que o povo brasileiro é tido como um povo que adora tomar banho. Inclusive, os europeus têm até dificuldade em hospedar brasileiro por conta disso. mas a gente não tem o hábito de lavar, não tinha, talvez, no início da pandemia, e de chegar em casa e lavar as mãos. Eu que trabalhei em hospital, tinha o hábito de passar álcool em gel, mas era algo que fazia parte da natureza do trabalho. Mas quando imaginei chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é no vidrinho de álcool em gel e higienizar minimamente as minhas mãos até para poder começar qualquer outro tipo de atividade dentro de casa, que seja meramente tomar um banho. e aí, pensando em pandemia, é engraçado, porque praticamente nenhuma de nós vivemos a última. E aí, eu fico pensando na gripe espanhola, por exemplo, que muitos profissionais fazem essa ligação com o que hoje a gente está vivenciando, mas em pensar como foi diferente num mundo onde esse vírus se disseminou através de navios, por mais que a gente chamava de gripe espanhola, mas que provavelmente saiu dos Estados Unidos e aí teve essa determinação por conta da Primeira Guerra Mundial, que é o que eles acreditam. E hoje, quando nós ficamos sabendo, eu, por exemplo, pós-carnaval, que o Covid estava aí, estava chegando e a coisa estava ficando grave, e em março, se eu não me engano, o carnaval de 2020 foi no final de fevereiro, e em 11 de março a gente tinha uma pandemia decretada. então, eu acredito que no imaginário das pessoas, a grande dificuldade de adaptação que nós vemos hoje, seja por qualquer profissional ou qualquer outro indivíduo, seja porque uma palavra precisa de significado, e por mais que nós conheçamos o significado de uma pandemia, conhecer e vivenciar são duas coisas completamente diferentes. e para alguém entender o quão grande, o quão perigoso pode ser para qualquer espécimo e esse tipo de disseminação, fica complicado se você nunca vivenciou, se você não teve um pai lá atrás para dizer como foi, o avô, talvez o bisavô, se você ainda estiver na família, alguém, eu vi, por exemplo, reportagens de pessoas que passaram por duas pandemias, se eu não me engano, era um senhorzinho inglês que foi até, ganhou um título da rainha Elizabeth II, então, são poucas as memórias que nós trazemos além da história, além de imaginar, as pessoas morriam naquela época porque não tinha vacina, porque não tinha antibiótico, porque não tinha isso, hoje não, hoje a ciência avançou, então, nós nos pegamos tendo que nos adaptar a estilos, estilo de vida pessoal, familiar, profissional, e aqui eu fiz questão de separar, mesmo entendendo que hoje essa separação é praticamente impossível, mas para falar um pouquinho de cada vertente dessa nossa vida no dia a dia. Então, eu me pego perguntando e conversando com pessoas do meu dia a dia, com pacientes, com quem eu atuo, o quão difícil foi o início dessa pandemia? Principalmente para pessoas solteiras, não só com família, claro, mas pessoas que tiveram de um dia para o outro que se isolar em casa, claro que dentro da possibilidade, se você tem um trabalho estável e você pode se isolar, provavelmente você teve isso proporcionado. O quanto foi complexo esse distanciamento, esse isolamento, essa mudança de rotina, essa perspectiva de fazer tudo diferente, de olhar para a janela, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu moro em Brasília e eu amo o céu de Brasília, então o quanto para mim foi, eu tive que ressignificar o olhar pela janela, o quanto de tempo eu fiquei em isolamento no início da pandemia ano passado e o quanto era significativo para mim olhar os carros lá fora, era uma comunicação de mão única talvez, mas ainda assim o quanto isso foi importante para mim naquele momento. A mudança da rotina, por exemplo, eu tive muitos colegas onde eu escutava que o grande sonho deles por ser servidor público era poder fazer um home office, não digo trabalho remoto, mas profissionais da saúde que tinham esse desejo de poder aliar, de ter mais tempo, de não perder o tempo no trânsito, e essa rotina que foi jogada no sentido de que a gente não teve tempo para se adaptar, ninguém sabia quais eram as regras do jogo, simplesmente a partir de manhã você está trabalhando em casa e aí o impacto disso, agora e aí, como é trabalhar em casa? Como foi essa organização? Como foi mudar a sua rotina? Eu lembro de uma amiga que dizia para mim, se eu trabalhar um dia em casa, eu vou trabalhar o dia inteiro de pijama, nem troco de roupa, então, como isso impactou a vida dessa pessoa? E aí, agora você pode trabalhar de pijama, o que é não sair de casa? O que é não trocar de roupa? O que é você poder escovar o dente e estar acessando o e-mail do trabalho? Espero que não uma reunião, mas algumas coisas ainda conceseram nesse gênero, então, foram rotinas que não tiveram tempo de adaptação, mas que tiveram uma imposição para que acontecesse, e essas novas perspectivas que nós vimos a forma de se relacionar, então, hoje você tem um grupo da família e você liga e faz uma chamada de vídeo, era muito legal fazer isso quando você não precisava, você não era obrigada a não conviver com essas pessoas, mas hoje é a forma que você consegue manter um mínimo de vínculo com os amigos ou com familiares, não só pela distância, mas pelo risco de contaminação. E aí, assim, eu tentei uma imagem menos americana, mas vou confessar que eu não achei, achei essa coisinha muito bonita, mas muito longe da nossa realidade, mas ainda assim, eu acho que era um pouco do que eu queria falar sobre essa rotina, que a rotina familiar, principalmente, o como isso mudou e o como isso ainda, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, a minha origem vem do atendimento, eu fui da Santa Casa de Misericórdia, então, da área de ginecologia e basicamente, vejo, comecei a ver o que nós já víamos, o que era, o quanto a mulher é impactada e assim, o quanto ela foi mais impactada, porque por mais bonitinha que seja essa imagem do marido fazendo comida com as duas crianças e a esposa sentada na mesa no computador, eu fui observando com as minhas pacientes e colegas de trabalho, o quanto o dito trabalho remoto e home office, que era o sonho das mães para poder passar mais tempo com o filho em casa, virou praticamente um pesadelo, aonde dentro do apartamento, dentro da casa, que muitas vezes não é enorme, você tinha que administrar as crianças fora do colégio, ambos, marido e esposa, o casal, na verdade, tendo que trabalhar, tendo que administrar reunião, ligação com o filho falando, com a organização da casa e o quanto isso parece ter pesado, o quanto muitas vezes esse convívio integral acaba ocasionando, na verdade, um grande distanciamento, porque você está ali fisicamente, mas você quase não consegue estar de verdade, porque você passou a não ter hora para entrar no trabalho, passou a não ter hora para sair do trabalho, você passou a conviver com seus filhos 24 horas por dia, tendo necessariamente que, inclusive, não preparar para isso para as escolas, mas fazer com que eles acessassem, se for o caso, as crianças que têm a possibilidade, tiveram a possibilidade de manter a educação à distância, mantiveram, mas não conseguiam fazer isso sem o apoio dos pais, era bem fora da nossa realidade, bem como crianças que, ao meu ver, a grande maioria da população brasileira com dificuldade de acesso, porque muitas vezes essas famílias não têm um computador, quando tem, tem um, e os pais precisam trabalhar com acesso a um celular, uma celular que, muitas vezes, não possibilita uma plataforma mais pesada, então, a dificuldade que tem sido esse entrenhamento na vida pessoal, de estar 24 horas convivendo, saindo muito pouco, com essa proximidade, e aí, assim, eu busquei por algumas pesquisas, e, sinceramente, eu não achei uma pesquisa efetiva que comprovasse isso, mas um aumento no índice de divórcio, isso é um dado que vem de 15% em relação a 2019, mas é um dado que vem dos cartórios, algumas pessoas, eu vi, assim, pelo que eu me aprofundei, poderia ser, porque no início, no primeiro semestre de 2020, os cartórios ficaram fechados, eles também precisaram de um tempo para adaptação, um sistema para poder conseguir homologar essas solicitações, mas existem também indícios que dizem que o convívio forçado, 24 horas por dia, e essa dificuldade de separar o que é individual, o que é familiar, o que é profissional, pode ter ocasionado, sem contar violência doméstica e vários outros fatores que se intensificaram pelo convívio. E, como eu falei, por mais que eu tenha separado, né, essas três formas, vida pessoal, familiar e profissional, só para dar um enfoque maior, volto a dizer, assim, o tão sonhado home office, e essa imagem, assim, eu acho que trouxe um pouco do que eu realmente venho vivenciando, o que eu vejo pessoas profissionais vivenciando, que é você estar dando conta a multitarefas, é você estar respondendo e-mail, realizando o trabalho, com criança no colo, fazendo a comida, e aí uma falta completa de distanciamento, a dificuldade, talvez por falta de ter um parâmetro, né, porque como nós fomos jogados nesse mundo novo, nesse trabalho novo, de saber qual é a hora que você começa o seu trabalho, qual é a hora que você termina o trabalho, a diferença entre home office e trabalho remoto, eu, por exemplo, eu hoje estou em trabalho remoto, então, teoricamente, eu preciso fazer as minhas horas de trabalho no horário comercial, e é a diferença do home office, que muitas vezes é aplicado para profissionais que podem, por exemplo, desenvolver as atividades a qualquer hora do dia e da noite, ele se adapta, então, ele consegue entregar uma produção, e ele pode fazer em dois, três dias, ele pode fazer desde que ele tenha qualidade nessa produção e ele atingir a meta dele, então, tem sido uma dificuldade para os profissionais, principalmente, essa questão de se adequar ao trabalho remoto, é que horas eu inicio o meu trabalho, é que horas eu termino o meu trabalho, como é que eu faço tudo isso com criança em casa e aí, assumindo também essa responsabilidade, porque aí, às vezes, se eu tenho a faxineira, ela já não está vindo mais, porque eu estou em casa, se, né, e as coisas vão se, eu não chego se adaptando, porque eu acredito que é quase uma adaptação forçada, é algo que você, é como você tentar passar algo quadrado por uma, né, por uma passagem redonda, você bate, 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 pode ser que ela até passe, como ela vai chegar do outro lado, a gente não sabe, provavelmente, com o nível de deformação que impossibilite até de você usar esse objeto depois, mas aconteceu, e ela está aí, e pouco se fala sobre isso, pouco, por exemplo, nós vimos apoio institucional, então, as pessoas foram para o trabalho remoto, e se viram muito sós, sem ter a quem buscar, sem ter profissionais, claro, existem profissionais fora, mas dentro da própria instituição, apesar do medo, apesar da falta de orientação, então, eu observei essas questões, dos profissionais ficarem um pouco perdidos, e se sentindo solitários nesse mundo hoje, né, e aí, sem contar as ferramentas novas de trabalho, se adaptam ao Zoom, ao Meet, ao Teams, e aí, nem lembro mais, é quantas ferramentas você precisa usar por dia, envia documento, recebe documento, desvia chamada, acessa a pasta de casa, do trabalho, então, toda essa adaptação, que para alguns profissionais, aconteceram fluidamente, para outros, talvez, e eu vi isso muito no meu trabalho, de uma geração diferente da minha, que se eu tive dificuldade, para eles, era praticamente difícil, impossível, se adequar a essas ferramentas, e como está sendo difícil, e ainda assim, eles precisam fazer. E aí, para terminar, eu fui dar uma olhadinha, e aí, sempre me vem à cabeça tudo o que as pessoas têm sentido, ansiedade, depressão, estresse, e falando sobre estresse, talvez, há 100, 200, 300 anos atrás, não mais, na verdade, mais, bem mais, quando a gente pensa, antigamente, quando a gente enfrentava algo, o estresse tinha muito a ver com fuga ou luta, então, é aquele momento do cortisol, que você para e pensa, eu enfrento, ou saio correndo? Eu enfrento o leão por dia, ou eu fujo desse leão? E, muitas vezes, hoje, a gente se pega pensando nisso, no que fazer, num mundo onde a gente está tão conectado, e, ao mesmo tempo, tão solitário, que é tão difícil dividir o que a gente vem sentindo durante a pandemia, reconsiderações e reflexões sobre tudo o que eu imaginei que eu poderia fazer se um momento como esse chegasse, não sei quem gosta, eu adoro filme de ficção, então, é muito estranho estar vivenciando isso hoje, porque, quando você vê um filme desse, por exemplo, eu lembro que eu assisti no início da pandemia, um filme chamado Epidemia, e aí, você começa a se colocar nesse lugar e pensar, será? Será que isso vai chegar onde chegou? Será que 2021 vai ser um ano diferente? Provavelmente, isso não vai estar acontecendo, a vacina vai sair, ou então, a gente vai ter aquela contaminação de rebanho, eu acredito que eles chamem, que é quando o vírus já disseminou ao ponto de não propagar e não ser tão mortífero como era, que acreditam que aconteceu com a epidemia espanhola, chegou um momento que ele fez essa separação entre as pessoas, e a tal quarta onda que a professora Laysa comentou, falou na apresentação dela, o quanto ela chegou, apesar de a gente falar sobre a primeira, a segunda, a terceira onda e dar uma ideia de sequenciamento, é provavelmente a quarta onda, ela começou a aparecer logo no iniciozinho da pandemia, quando as pessoas se pegaram tão distanciadas das outras, tão afastadas e tão perdidas no que fazer, em como ressignificar a vida profissional, a vida pessoal. E aí nós vimos aumento de ansiedade, depressão, transtornos mentais, pensando muito nessa diferença entre sintomas e doenças, o quanto as pessoas muitas vezes fazem automedicação, ou então se pegam se autodiagnosticando, eu acho que isso é bem comum no Brasil, como existe essa estatística que mostra que muitas pessoas não buscam os profissionais qualificados para o diagnóstico, então eu vi muitos pacientes relatarem ansiedade, relatarem depressão, estresse, mas sem um diagnóstico profissional, porque sentiam mesmo sintomas, e aí a gente pensar o quanto, sim, eu sinto tristeza, como não no que a gente está vivenciando hoje, como não ficar triste, como não ficar ansioso, como não ter um episódio depressivo, aquele momento que você tem um rebaixamento do humor, e aí você pensa, e agora? Como é que vai ser amanhã? Mas o quanto isso também é fluido, no outro dia você pode estar com uma sensação de que as coisas vão melhorar, e aí bola para frente, dar continuidade à sua vida, ao trabalho ou não. o quanto é importante refletir, e eu queria finalizar falando sobre isso, sobre essa questão de não se apegar, talvez, uma denominação, a não achar que momentos tristes vêm e ficam, que, sim, a gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente tem alguns episódios onde a gente pode sentir esse rebaixamento, essa tristeza, mas que não necessariamente isso é algo que vai ficar, e talvez a pandemia também tenha vindo para a gente refletir que a eterna felicidade, aquela denominação de plena felicidade, saúde física, moral, espiritual, ela é impossível, que existem momentos onde a gente vai passar por tristezas e felicidades, e isso vai compondo a nossa vida, e a gente vai, precisa procurar profissionais de saúde para trabalhar a respeito disso, mas que, sim, a gente pode ficar triste, tudo bem se a gente ficar triste, tudo bem se eu entender que o que eu estou passando não é bom, ou que eu não gostaria de passar, mas, ainda assim, que eu posso trabalhar isso, que eu posso focar em coisas positivas, e que eu posso continuar a minha vida cotidiana. Então, eu gostaria de terminar com essa explanação, e agradecer, mais uma vez, a participação, e me tipar pela simplicidade, mas, é meu jeito de colocar a situação, de falar sobre o tema, e, mais uma vez, agradecer ao professor Francisco. Nada, foi ótimo, eu que agradeço o professor Amanda, acho também que foi bastante, bastante enriquecedoras as reflexões que a professora trouxe, também bastante elogiada aqui no chat, viu, Amanda? Obrigada. Dizendo que você retratou muito bem a realidade que a gente está vivendo nesse momento caótico, inclusive do professor Aldeiri, agradeço a participação do professor Aldeiri, e agradeço também a Amanda por ter abrilhantado, nos enriquecido com o seu conhecimento, com a sua expertise, trazendo elementos importantes para a gente discutir, para a gente debater, considerando essa realidade, o aspecto mais importante, essa realidade compulsória que nos foi imposta pela pandemia, pelos seus impactos, e exatamente essa não possibilidade de escolha, esse impactar na autonomia do ir e vir de qualquer jeito, ter que usar máscara, ter que fazer distanciamento social, o ser humano, quando algo lhe é imposto, ele tende a desenvolver uma atitude de hostilidade, uma atitude negativa, e é exatamente um dos principais pontos que a pandemia nos impõe. Todavia, e aí, colocando algumas reflexões aí, à luz do que a professora Amanda, do que a professora Laysa colocaram, é importante a gente pensar no que a gente chama aí das estratégias de autorregulação, dessas estratégias autorregulatórias, sendo que a principal delas é a resiliência, talvez seja uma competência emocional, talvez a competência emocional mais importante nos dias atuais, que é o emprego de estratégias defensivas, de reação e a resiliência, as estratégias de enfrentamento impostas por esse cerceamento da autonomia, por essa imprevisibilidade que ainda hoje a pandemia nos coloca. Você abre qualquer mídia, qualquer site, qualquer rede social, e aí ao encontro do que a Amanda colocou, você vê notícias ruins, notícias negativas, está vindo a terceira onda, está vindo a quarta onda, e aí você reage com ansiedade, você reage com reações psicológicas e cujas primeiras reações tendem a ser biológicas, e aí ao encontro do que a professora Laysa colocou, a nossa primeira reação é biológica, até a gente entender, até a gente elaborar a palavra que as professoras usaram, significar e ressignificar o nosso próprio estar no mundo, é um processo de ressignificar constante. E, como eu disse, a maioria dos que estamos assistindo aqui são estudantes de graduação de 19, 20 anos, e pode ser que esse impacto, que essa percepção possa estar pesada para o estudante que trabalha em casa, que faz disciplinas online em casa, que precisa se adaptar a essa rotina, essa nova rotina de trabalho ou de ensino remoto, e também com as demandas de trabalho no home office. O home office, antes da pandemia, não era compulsório, as organizações abriam o edital, um processo seletivo interno, elencavam uma série de requisitos, requisitos necessários, e o trabalhador se candidatava a ser teletrabalhador. Então, tinha um perfil, você tinha que ter adereço, hoje não, hoje foi do dia 11 de março até hoje. Aqueles que tiverem a possibilidade de ficar em casa, e nós somos privilegiados de conseguir estudar e trabalhar em casa, é muito bom que a gente não esqueça isso, muitos trabalhadores, especialmente na economia informal, têm que ir para a rua, têm que ir para a rua para ter a subsistência, ter o que comer, e não são poucos não, trabalhadores em situação precária, trabalhadores em condições desumanas, tendo que se adaptarem. Então, essas estratégias de autorregulação, a resiliência por excelência, essa competência socioemocional, no sentido de facilitar esse adaptar contínuo do indivíduo às circunstâncias. por outro lado, como eu coloquei no chat aí, para quem está acompanhando, a pandemia também trouxe alguns aspectos positivos, ela fez, por exemplo, acelerar transformações que talvez levariam anos ou décadas para acontecer. quando eu vejo as minhas filhas de seis e de oito anos estudando a distância, eu fico olhando, eu falo assim, gente, se fosse eu com seis anos, eu nunca que eu ia ficar na frente do computador durante quatro horas seguidas para interagir, para aprender a ler, nunca, nunca. então, talvez a própria geração mais nova, a própria geração mais recente, tenha maior adaptabilidade, tenha maior facilidade com a questão das tecnologias informacionais e comunicacionais e que talvez nos leve a pensar num choque de cultura, num choque de cultura, em virtude de idade, em virtude de vivência. Talvez aqueles que nasceram na década de 1970 ou 1980, como eu, por exemplo, a gente vivencie mais dificuldade do que a nova geração a partir dos anos 2000, que tem maior adaptabilidade e que a pandemia pode estar sendo significada e ressignificada de uma outra forma, que para nós, mais antigos, mais experientes, a gente tenha maiores dificuldades a se adaptar. e é muito importante que a gente fale a delicadeza que a professora Lays e a professora Amanda fizeram as suas reflexões, mas a delicadeza são temas muito complexos, são temas que, no cenário das organizações, são problemas, são questões que não pararam de existir. alcoolismo no trabalho, o alcoolismo continua hoje no formato remoto, as pessoas não deixaram de ser alcoolistas, as pessoas não deixaram de usar drogas, droga edição no formato remoto. Caramba, qual é o suporte, qual é o amparo, o apoio que essas pessoas estão tendo? E aí, os programas que a professora Lays colocou, as próprias plataformas digitais, álcool e saúde, viva sem tabaco, beber menos, o próprio saúde digital, isso aí é de uma enorme relevância, porque o indivíduo não se sente sozinho. A professora Amanda falou sobre 15%, mais ou menos, o percentual de divórcios, talvez porque os fóruns ficaram fechados e aí teve uma demanda reprimida e gerou um aumento de 15%. Mas a dinâmica, a dinâmica do equilíbrio ou do conflito, trabalho-família, nós precisamos estudar, nós precisamos entender como que funciona essa dinâmica, porque impacta no comportamento, o que leva o indivíduo a aderir ao álcool, ao adróleo, ou até a uma tentativa de por fim de aniquilar-se, por fim a si mesmo, suicidar-se, que é um tema tabu, mas que a gente precisa conversar sobre também, porque considerando que a gente tem muitos estudantes novinhos aqui, novos, e você não precisa carregar esse fardo sozinho, a gente tem tido acesso a indicadores de tentativas e de consumação, infelizmente, de estudantes, de gente nova, porque não tiveram apoio, não tiveram suporte, então é muito importante não tentar levar sozinho, é muito importante procurar o suporte, procurar a ajuda por meio da... E aí eu gostaria até de ouvir depois a professora Laysa, para falar um pouquinho para nós aqui sobre a questão da intervenção, como que se dá a intervenção, quais os... como é que ela acontece, principalmente nesse formato remoto, se a eficácia, a dinâmica da intervenção, porque é um trabalho muito fantástico, um trabalho muito importante, e gostaria de ouvir da professora Laysa e também depois da professora Amanda, a professora usou uma expressão que eu adorei, eu até anotei aqui e vou patentear, mas a Amanda falou na questão do desenvolvimento de hábitos ou estilos adaptativos durante a ressignificação dessa pandemia, e aí eu queria que a Amanda também falasse para a gente das dificuldades na prática dela do dia a dia, no provimento de apoio psicoterápico, no aconselhamento, qual que é o tipo de dificuldade maior que a professora tem obtido, tem ouvido, por meio dos relatos, qual a dificuldade que as pessoas estão tendo mais, de ficar em casa e não aguentar mais, é o medo, é o medo da pandemia, e aí a terapia, a psicoterapia tem que avançar nessa reconstrução do que significa viver, do que significa experienciar, e esses dilemas, os desafios que a Amanda tem encontrado no dia a dia da prática profissional dela, tá? Então, se puder começar pela Liza e depois pela Amanda, e aí quem quiser interagir, fica à vontade aqui pelo chat também, tá? Francisco, eu acho que você fez observações muito interessantes, amplas, sobre várias coisas que eu e a professora Amanda conversamos, eu vou falar um pouco mais sobre a minha percepção, o que o nosso grupo tem também estudado, com relação ao que você comentou, sobre o envolvimento com o uso das substâncias nesse período agora, a gente, primeiro isso, depois eu falo um pouquinho sobre a questão das intervenções que você pediu para comentar. Uma coisa que a gente tem observado muito, uma das hipóteses principais que a gente tem sobre o envolvimento de outras substâncias, tá relacionado a uma estratégia de poupe, assim como você comentou sobre a estratégia pautada em resiliência, de enfrentamento, exatamente, estratégias de enfrentamento, elas podem também ser direcionadas para estratégias que podem ser prejudiciais. O uso de substâncias, a gente entende ele como algo aprendido, você desenvolve, mesmo que tenha uma tendência genética, biológica, etc., o que a psicologia de base cognitiva entende é como um aprendizado e aquele consumo faz parte da vida das pessoas. Então, eu costumo dizer sempre isso com os pacientes também, você começa brincando, entendendo aquela lógica do contínuo, que é assim que o uso de substâncias deve ser entendido, que existe um contínuo, todo mundo começa brincando, todo mundo começa com o uso ocasional, e geralmente você tem uma substância de escolha que pode ser muito variada, pode ser o álcool, pode ser a maconha, pode ser medicação, e com o passar dos anos, em algum momento, existem momentos que são fontes de estresse muito grandes, como é o caso da pandemia, como é o caso de tudo que nós estamos conversando aqui na mesa, como é o caso, por exemplo, da entrada na universidade, sempre falo isso com os alunos, pela nossa audiência aqui de universitários, são momentos que são fatores estressores importantes e que estão diretamente associados com as estratégias que cada um tem para lidar com esses fatores estressores. Um desses é o uso de substâncias. Então, o que a gente está entendendo, essa discussão também tem sido feita com relação ao desenvolvimento de sintomatologia psiquiátrica também, ainda da psicopatologia. Algumas pessoas já tinham essa tendência, já tinham esse movimento, já estavam vindo com sintomatologia, e parece que a maior parte das pessoas que têm hoje a psicopatologia, na verdade, ela se agravou no contexto adentro. É o que eu tenho conseguido acompanhar aí na literatura, talvez a Amanda possa falar um pouco mais disso da prática clínica, como é que ela tem sentido. No álcool e saúde, por exemplo, nós temos observado, as pessoas não falam exatamente da pandemia. Ah, eu estou com a minha dependência, ficou mais grave por causa da pandemia. Não é esse o relato que as pessoas fazem. Elas simplesmente, a vida parece que complicou mais de um modo mais amplo, como a Amanda refletiu muito bem, e aí isso reflete também num movimento maior com o consumo de álcool. É o que tem chegado para nós, de uma forma mais... E aí, gente, essas intervenções online têm sido a estratégia principal dos psicólogos desde o início da pandemia. O que aconteceu foi a psicoterapia online, as pessoas foram pegas de surpresa, então, como eu comentei antes, havia uma barreira inicial, o próprio Conselho Federal de Psicologia colocou diversas barreiras no atendimento online, questões éticas, relação terapêutica, etc., mas os psicólogos foram pegos de surpresa e todo mundo teve que transferir abruptamente para os atendimentos. E a coisa foi fluindo, parece que, muito bem, pelo menos o que eu tenho ouvido aí dos colegas tem fluido muito bem. E as plataformas que já eram também muito estudadas, como é que elas foram desenvolvidas? Partindo então para a sua segunda pergunta sobre as intervenções. As intervenções, elas são totalmente desenvolvidas com base nas teorias específicas para aquela psicopatologia. Então, a gente tem plataformas para uso de álcool, por exemplo. Elas são desenvolvidas com base nas técnicas, geralmente, cognitivos comportamentais, que são mais comumente utilizadas. Então, você vai, por exemplo, avaliar como é que é o seu padrão, você tem técnicas lá para você refletir, técnicas de redução de danos, técnicas de abstinência. Então, ela é proposta como se fosse uma intervenção, por exemplo, o Beber Menos, que é lado informal, ele propõe uma intervenção mesmo que deve ser realizada durante seis semanas. Cada semana, é como se fosse a psicoterapia, cada semana a pessoa vai desenvolvendo lá, realizando, fazendo as atividades, as tarefas lá da intervenção e fazendo um processo de reflexão sobre o padrão de consumo de álcool dela durante as seis semanas. E existem também, além dessas plataformas para auto-ataco, tem plataformas no Brasil, por exemplo, para ansiedade e depressão, sintomas de ansiedade e depressão entre universitários. É uma plataforma bem interessante para quem quiser acessar. Eu esqueci o nome da plataforma, mas ela é uma plataforma do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul. Por que elas são legais, gente? Porque a gente não tem dinheiro para fazer terapia, todo mundo, a gente, às vezes, não tem horário para fazer, não sabemos como que funciona, a gente não tem acesso a, todo mundo tem acesso a psiquiatra, eu tenho vergonha, não sei se eu tenho mesmo, então, são esses os casos que podem se beneficiar do uso dessas plataformas digitais. Então, seria mais ou menos isso. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, brilhantemente. Antes de eu passar a palavra para a Amanda, a Tatiane Bizerro fez um importante relato aqui no chat que eu gostaria de ler. Sou psicóloga, obrigado, viu, Tatiane, pela colaboração, sou psicóloga e percebo que, na minha prática profissional, as demandas da perda de sentido são bem evidentes. muitos clientes chegam com demanda de ansiedade, insônia e depressão, sintomas psicosomáticos, espelha do corpo. E muitos têm encontrado dificuldades de adaptação. As pessoas estão mais em casa, convivendo mais com as famílias. Mulheres sobrecarregadas com as demandas do lar que, socialmente, são colocadas para elas, junto com as demandas profissionais. Para os que ainda estão trabalhando, existe o medo da infecção, perfeito, bem lembrado também, de transmitir o vírus para a família de algum próximo morrer. Se eu resumisse, acredito que foi a mudança brusca, junto da perda de referência de sentidos, de significados outrora construídos. As intervenções tenham sido no sentido de acolhimento e construção de possibilidades. Muito bom relato, viu, Tatiana? Tatiana Ibizer, muito obrigado pelo seu relato, tá? Muito bom, muito realista e, ao mesmo tempo, muito humano, né? Perfeito, Tatiana. Eu queria até fazer um comentário sobre uma parte que a Tatiana comentou aqui, sobre essa questão da sobrecarga das mulheres e demandas do lar, enfim, né? Eu também tenho uma filha de três anos e é engraçado porque essa pesquisa que eu apresentei aqui na mesa, são três pesquisadoras mulheres e as três são mães, né? Então, entendemos muito bem o que a Amanda falou, o que a Tatiana tá falando aqui nos sentimos na pele como pesquisadoras mães. Mas, sabe o que foi curioso, gente? a gente fez questão de perguntar sobre filhos e quantos filhos a pessoa tem o respondente. E aí apareceu, a gente fez uma análise para entender se ter filhos aumentava a sintomatologia de ansiedade e tal. E não. As mulheres que tinham filhos, os casais que tinham filhos no início da pandemia, pelo menos, não. Foi meio que um fator protetor. Não é curioso isso, gente? A pesquisa foi feita no início, nós nos sentimos bruxíssimos. Eu falei assim, eu sou uma bruxa, né? As três pesquisadoras falaram, somos bruxíssimos porque a gente tá esgotada e os respondentes não. Mas pode ser, pode ter a ver, sim, com o fator de início da pandemia, né? Quando tudo ainda era novidade, quando a gente tava se adaptando, quando o melhor a fazenda vai ficar em casa pra quem podia ficar em casa e a sensação de sobrecarga vem acontecendo ao longo dos meses, né? Esse ano mesmo, eu coloquei um link no chat de um projeto de pesquisa que eu desenvolvo com o NB, pra quem tiver interesse, basta clicar aí, ler, tem todos os dados ali, mas esse ano a mudança de humor, a mudança de humor, ela é notória com a perspectiva da vacina, por exemplo. E é um fator positivo, né? A perspectiva de tomar a vacina gera engajamento, gera maior resistência à frustração, gera um controle da ansiedade, um controle da agressividade. a gente notou do meio de 2020 até o final, o sentimento de irritabilidade era muito alto, era muito grande. E, especialmente, numa pesquisa que a gente desenvolveu, nós fizemos uma abordagem longitudinal com 25 médicos. Nós acompanhamos 25 médicos da linha de frente, nós acompanhamos durante um período de oito meses, fazendo entrevistas, fazendo uma espécie de diário. E é impressionante, você, ao encontro do que a Laysa falou e do que a Amanda falou, você observa oscilações, você observa uma perspectiva menos otimista aqui, mais otimista lá. o fato de ter filho no início da pandemia foi uma válvula de escape, de você abraçar o filho, de ter contato social com o filho, de demonstrar afeto. A gente é brasileiro, a gente gosta de encostar, a gente gosta de abraçar. E aí vem a ondulação, aí, de repente, passa-se um fardo, passa a ter que ter educação remota, passa a ter que sentar do lado do filho para assistir aula com ele durante quatro horas seguidas, senão ele não fica na frente do computador. Então, de fato, as ressignificações são contínuas e coincidem com o início da pandemia, com a primeira onda, com a segunda onda, aí vem a perspectiva da vacina, o humor melhora, de fato, é muito interessante. Professor Amanda, gostaria de incrementar desenvolver o raciocínio? Eu estava ouvindo o que a professora Laysa falou a respeito dos filhos, eu falo que eu sou uma classe distanciada, porque eu não tenho filhos, então, assim, toda a minha vivência de trabalho remoto e pandemia foi minha comigo mesmo. Eu moro em Brasília, minha família é do Rio, então, foi algo que eu sinceramente imaginei que nunca conseguiria passar, e aí vem a questão da ressignificância. Se me perguntassem em janeiro de 2020 se eu iria e aderir a trabalho remoto ou home office, a minha resposta sempre esteve muito pronta para o nunca. Sempre amei me arrumar, sempre amei pegar o metrô, ir para o meu trabalho, passar o dia lá e voltar para casa no final do dia, então, nunca consegui pensar na possibilidade de desenvolver um trabalho em casa antes de tudo começar. e olha como as coisas mudam. Hoje eu percebi que, inclusive, me adaptei bem, pelo menos, à possibilidade de fazer as duas coisas, talvez não pela obrigação de permanecer em trabalho remoto, mas pela possibilidade de poder realizar esse trabalho remoto no meu dia a dia também. E aí, pensando nas mães, é engraçado que os meus atendimentos aumentaram muito na pandemia e hoje eu atendo especificamente mulheres e 70% dessas mulheres são mães. Então, e posso dizer que 70% delas me buscaram justamente pela questão dessa, de precisar ressignificar o que é ser mãe. Brasileiras, algumas moram no Brasil, outras fora do Brasil e aí, o atendimento online veio mudar tudo. Nunca me imaginei atendendo pessoas que não morassem no Brasil antes da pandemia. Mas o quanto isso impactou, assim, a vida dessas mulheres, mulheres que sonhavam em ser mães, mulheres que construíram isso, que foram mães, na sua maioria, por um desejo, por programado, naquela hora que elas desejavam e que, no final, meio final de 2020, estavam enlouquecendo, pensando que eu sou uma péssima mãe, eu não nasci para isso, meu filho vai me odiar quando ele crescer, porque elas não estavam mais dando conta do que estava acontecendo. Não estavam dando conta de ter que ser mãe, apesar que ninguém deixa de ser mãe, mas eu vou usar essa expressão assim mesmo, mãe 24 horas por dia. Então, assim, pensar naquela criança desde o segundo que acorda e não só pensar com carinho de meu filho tem que estar bem, mas pensar na comida, pensar na distração, pensar o que elas precisavam se organizar, deixar toda a vida pessoal, algumas no momento de início de maternidade, então, que já é comprometedor para quem é mãe, então, é aquele primeiro ano de vida onde praticamente a mãe supri todas as necessidades dessa criança. E aí também, talvez, em sociedades que preconizem uma atuação muito mais presente da mãe do que os pais, então, no momento onde os maridos atuaram em conjunto, mas muito menos do que ela nesse cuidado duas horas, 24 horas por dia com as crianças e quanto para elas foi importante entender que, sim, você é mãe, mas sim, você pode ficar cansada de ser mãe, né? Você pode não querer 24 horas por dia escutar aquele desenho porque eu não sou mãe, mas eu sou tia e a gente tem amigas com filhos e sabe o quanto as crianças assistem o mesmo desenho, né? Engraçado. Minhas afiliadas foram da época da Disney, então eu tive uma que era o Rei Leão, ela via cinco vezes, seis, sete, dez por dia. Outra era o Toy Story, se eu não me engano, porque elas já são moças. Então, hoje tem milhões de desenhos que eu não sei o nome, mas eu sei que as crianças costumam assistir o dia inteiro, né? E o quanto isso estava impactando na vida dessas mães. Algumas que trabalham, então, precisavam administrar para além disso o trabalho em casa, com os afazeres domésticos, com a criança gritando mãe, 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 e mais a escola, né? Online. E outras que já tinham objetivado ser mãe em tempo integral, isso é talvez o mais curioso, elas se programaram para ser mãe, então assim, eu tenho uma cliente que ela falou, não, antes de engravidar eu fiz um pé de meia, a minha ideia era ficar um ano, porque ela é do setor privado, então a gente sabe que no Brasil foi o quatro meses, né? E olha lá, mas ela não, eu me programei para ficar um ano, primeiro ano de vida com meu filho, dedicação integral, e aí passou um ano de pandemia, e aí? E continuou? Um ano e um mês, um ano e dois meses, um ano e três meses, um ano e quatro meses. Exato. No Brasil, sem perspectiva para jovens mulheres, quer dizer, com alguma perspectiva, a gente tem a vacina, já tem um planejamento, mas para quem está na faixa de 30, 30 e pouquinho, ainda está um pouco mais distanciado. De fora do Brasil, o engraçado, o quanto, e aí, a professora Laysa falou, o quanto mudou a perspectiva com a projeção da vacina. Então, assim, eu tenho uma paciente que mora em Cambridge, no Reino Unido, e aí, eles avançaram com a vacinação um pouco mais rápido que nós aqui, e aí eu lembro muito também de uma sessão nossa quando eles em isolamento, e lá, com as regras muito taxativas, inclusive, eles não podiam ir na casa do vizinho, o vizinho não podia ir na casa, eles não podiam ir na praça, uma série de regras. De verdade. De verdade, porque eu olho na minha janela aqui e às vezes o barzinho está bombando. Mas, lá, aquela coisa de você não sair de casa. E, assim, um complicador para quem conhece o Reino Unido já leu alguma coisa no inverno, onde tudo é cinza, onde você tem seis horas de dia por dia, e num frio. Então, assim... Agora, é interessante, em cima do que a Amanda colocou e do que a Laysa também tinha colocado, quando a gente traz para a realidade dos profissionais da saúde, né? Ou seja, quem cuida de quem cuida da gente, né? Quem cuida de quem está na linha de frente, né? E é muito interessante, as mães que são profissionais de saúde, os pais também profissionais de saúde, nessa abordagem, nessa pesquisa que nós fizemos, acompanhamos aí os médicos, né? durante 25 médicos, durante oito meses, nós fazíamos entrevistas e conversas com eles, eles preenchiam diários, diários, né? Por meio de aplicativo, e a gente perguntava para eles, basicamente, o que mudou, e são médicos, profissionais de saúde, o que mudou na sua vida nos últimos dias, e quais são as estratégias psicológicas e sociais de enfrentamento que você tem feito para lidar com o Covid, né? Aí as respostas que a gente obteve, só para vocês terem ideia da importância da gente pensar em quem cuida, de quem cuida da gente, né? E aí eu estou falando aqui para futuros administradores, né? Estudantes de graduação de administração, estudantes de graduação de gestão de políticas públicas e de tantos outros cursos aqui que vão pensar no desenho de políticas públicas, né? No desenho de políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental, né? As estratégias de enfrentamento. Olha um exemplo de um relato, minha estratégia de enfrentamento, terapia, se aloprar, chorar muito, me afundar em comida e rezar. Tenho me sentido sozinha e com muito medo. Isso aqui no início da pandemia, tá? Tenho tentado construir uma rotina familiar baseada em oração e trabalho. Tenho a esperança de melhorar. Estou tendo mais ansiedade que o habitual. Mais decepção com a minha profissão do que eu já tinha, porque eu não sei o que fazer. Início da pandemia. As medidas que eu necessito tomar por precaução envolvem descontaminação. isso mudou muito a minha rotina. Aumentou o meu cansaço, aumentou a distância dos meus familiares. Eu chego em casa e não posso abraçar o meu filho. Ele vem para me abraçar e eu saio correndo dele. Isso os profissionais da linha de frente. Aí mais para o meio e para o final da pandemia. saí da minha casa, perdi a maior parte do meu faturamento, não quero transmitir vírus para minha esposa e meus filhos, aluguei um apartamento. E não se separou. E não se separou esse caso aqui. Ele foi para um outro lugar para não sair da linha de frente. Estratégias que eu tenho usado. Tenho tentado o enfrentamento racional do problema com uma compreensão do cenário e uma busca por conhecimentos sobre a doença. Faço meditação, tento dormir bem, tento me controlar. Tenho focado na necessidade do atendimento dos pacientes, não nas minhas. Não tem sido fácil. É muito angustiante. Tenho medo de pegar a doença e carregá-la para dentro de casa. Tenho muito medo e apreensão. É só um relato de médicos, de 25 médicos que a gente selecionou. Médicos jovens, homens, mulheres, médicos mais velhos, homens, mulheres, com pouco tempo de serviço, com muito tempo de serviço e que não saíram da linha de frente. É só para a gente ver a complexidade na gestão da pandemia. A pandemia envolve a gestão da saúde, envolve a gestão econômica, gestão social, envolve uma série de elementos que precisam ser considerados conjuntamente. Esse relato do filho aqui, eu estava na hora da entrevista e chorei. Eu sou pai e chorei. Eu falei, imagina eu chegando aqui na minha casa, vocês notaram que eu mudei de ambiente. As minhas filhas chegaram e já me expulsaram. É a dinâmica do home office. Já me expulsaram do ambiente que eu estava. Mas quando eu ouvi o relato desse médico novo, devia ter 35, 36, eu falei, imagino eu chegando em casa, as minhas filhas vão ter me abraçar e eu me afasto. Vira uma coisa complexa. se o médico não tiver estratégias de golpe, como a Laysa colocou, se o médico não tiver esse repensar, essa ressignificação, como a Amanda colocou, ele entra em parafuso, ele entra em distúrbio, ele entra em paranoia, a ansiedade o domina, a frustração o domina. E daí, para partir para comportamentos de risco, por exemplo, as drogas, a drogadição, o abuso de álcool, o abuso de remédios, o abuso de medicação, e isso acaba repercutindo no corpo, ou gente que está com insônia ou está dormindo demais, ou gente que está comendo pouco ou está comendo muito, ou gente que está com excesso de peso, ou gente que emagreceu substancialmente, e aí fica o recado, a gente está falando com estudantes de graduação aqui, até colegas meus, professores do departamento, da importância do planejamento de políticas públicas, de enfrentamento, não só de remediação, mas de prevenção, muitas das ferramentas que a professora Weiser colocou são ferramentas de prevenção, de evitar o mal maior, de evitar o impacto maior do indivíduo se perder e, por exemplo, desequilibrar a dinâmica com a sua família. E pensar em políticas públicas também em termos práticos, a gente está em home office, há pouco tempo atrás eu li uma notícia de um servidor, de um trabalhador em home office, durante a jornada de trabalho dele, ele escorregou em casa, caiu em casa e quebrou, quebrou a patela, o joelho, e entrou com pedido de indenização, entrou com pedido de indenização, porque ele estava trabalhando, ele estava se deslocando dentro da casa dele, olha só, para ir para o posto de trabalho dele, ele escorregou e entrou com pedido de indenização na organização, ele ativa um acidente de trabalho. Olha que loucura, quando que a gente ia pensar nisso? E aí já implica na questão de política pública, a própria legislação trabalhista tem que se adaptar também e pensar para frente, pensar de maneira prospectiva. Hoje a gente está no olho do furacão, está no meio da pandemia ainda, está com medo, está com ansiedade, mas tentar direcionar um olhar para daqui a dez anos, com a iminência ainda endêmica da presença da Covid, do vírus, torcendo para não aparecer outra pandemia, como a gente abre noticiário, a gente morre de ansiedade, uma nova cepa aqui, outra nova cepa lá, muito mais letal, então a gente tem que desenvolver estratégias nesse sentido. Eu, por exemplo, parei de assistir noticiário, parei de entrar em site de notícias porque só me gerava ansiedade, só me gerava pactardia, sentimentos psicossomáticos no corpo, como a estratégia que eu utilizei, mas invariavelmente a gente ouve sobre essas questões. Vocês têm alguma reflexão em cima do que foi falado. A Tatiana manifestou no chat e agradeceu, a gente é que agradece, viu, Tatiana? Obrigado pela sua participação. Eu sei que às vezes o estudante de graduação fica tímido em participar, em se colocar, mas se alguém quiser elaborar mais alguma pergunta, alguma questão, fica à vontade. Nós temos 50 pessoas aqui, eu acho que o pessoal está interessado em si mesmo, em a própria saúde mental. Você sabe o que eu acho? Você estava falando da questão da política pública, só para a gente finalizar, que já são quase nove horas. Eu tenho percebido, gente, são dez para as nove. Não sei se vocês concordam, gente, mas a questão da saúde mental é totalmente negligenciada no poder público. Historicamente. Toda historicamente, e agora permanece. às vezes eu tenho algum contato com o Departamento de Saúde Mental de Juiz de Fora, eu tenho contato com a Secretaria do Estado de Minas Gerais, e as pessoas estão tentando fazer alguma coisa, mas é uma negligência geral, e está todo mundo, eu estou falando sobre a questão do CAPES, eu acho isso gravíssimo, o CAPES está fechado, gente. Não tem nenhum planejamento para o que vai fazer com a saúde mental das pessoas. Apoio à Psicossocial, para quem não conhece. Ah, é quem não sabe, gente, Centro de Atenção Psicossocial, tem o Saúde Mental e tem o CAPES, álcool e drogas, são dois dispositivos diferentes, são os dois dispositivos públicos de atenção à saúde mental. Estão fechados, entende? E, para vocês terem ideia, a China, as pessoas estão piorando e elas, que se quiserem, que busquem terapia online, pagam. É isso que tem de opção das pessoas em termos de saúde mental hoje, no Brasil. As pessoas estão se endividando, tem uma série de outros elementos que vão procurando. Oi, pode falar, Amanda. Não, uma série de repercussões e a gente vê, assim, essa falta de apoio, inclusive, dentro das instituições para os profissionais. Exato. qual é a empresa que você conhece ou a organização institucional pública que hoje consegue, ou antes, até antes da pandemia, mas hoje, consegue dar assistência aos trabalhadores, né? Então, assim, se eu não me engano, foi a Tatiana que comentou do medo dos profissionais que precisam continuar trabalhando, precisam continuar saindo de casa e eles vão apavorados. Porque, né, a gente vê as notícias no jornal, mas, infelizmente, a pandemia afetou as nossas casas. Então, se não é um parente seu, é um amigo, é um colega de trabalho e a gente fica sabendo todo dia que alguém adoeceu, alguém internou, infelizmente, até faleceu, e você não tem com quem conversar. Você não tem a quem buscar. então fica cada vez mais solitário. E é engraçado... Pode falar, Lávia, pode falar. Mas é engraçado que isso que a Amanda está falando, o que a gente tem percebido agora mais, no final da pandemia, um ano de pandemia, os profissionais de saúde, além de doentes, estão com problemas de saúde mental, né? Sim. E estão abandonando seus serviços. Então, quer dizer, se não houver intervenção em momentos adequados, o que fazer com essas pessoas, porque elas estão sozinhas, né? vão abandonar o trabalho. O que eu tenho visto hoje em dia é a realocação de médicos, por exemplo, dermatologistas para fazer o trabalho de intubar pacientes com vírus. É isso que está acontecendo, né? Pessoas sem experiência alguma. Então, se não houver um trabalho nesse sentido, os prejuízos serão muito piores. É o meu ver aí. E tem a ver com a própria concepção do que é saúde, né? Exato. No Brasil, historicamente, a gente entende saúde como não ter doença. E saúde é muito mais do que isso. Saúde é um todo complexo físico, emocional, mental, cognitivo, comportamental. não é só ausência de doença, né? Então, pensar em termos de políticas públicas, de prevenção. O CAPES é muito importante. As pessoas não pararam de, enfim, de ter comportamentos desviantes, né? Que poderiam justificar uma ida ao CAPES. as pessoas não pararam de ter esse comportamento. Então, a gente tem que pensar nessas fundações de apoio, né? Nessas instituições de apoio dentro da nomenclatura do próprio Foucault, né? Instituições totais aí que ajudem a não só recuperar ou arremediar, mas a prevenir a ter atividades lúdicas, atividades de escuta, né? Atividades de apoio, atividades de suporte que ajudem a ressignificar essa fase tão complexa que a gente está passando, tão turbulenta. E quando a gente pensa até do ponto de vista das teorias científicas, por exemplo, as teorias de administração, é a hora de confrontar essas teorias durante a vigência da pandemia. Será que essas teorias vão funcionar para explicar a realidade tal como no cenário de previsibilidade pré-pandemia, onde as próprias teorias foram desenvolvidas? A gente tem que testar aí a força das teorias em administração, em gestão, em própria psicologia, sociologia, o comportamento de grupos em cenário pandêmico. Isso é fantástico, o comportamento de grupos em equipes remotas de trabalho. A teoria de equipes é aplicável a essa realidade? Não sei. Não sei. Ou a teoria de equipes pressupõe o conceito de presencialidade? Você tem variáveis de cultura organizacional, de clima organizacional. São variáveis que pressupõem a presença humana no trabalho? ou são teorias que ainda ajudam a explicar o mundo nessa nossa realidade pandêmica? Tem uma série de desafios. O título da Mesa Redonda foi muito feliz. Agradeço as contribuições da própria profissão Anais e a banda e a própria profissão Patrícia Guarinié, que contribuiu fez o convite também, mas falar em desafios e oportunidades. É o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa pesquisar, é o que a gente precisa absorver no cotidiano da nossa prática profissional. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comunicado? Eu estava achando que era oito da noite, ainda já é nove. Rui a gente ir embora aqui, mas a professora Patrícia vai ficar brava com ele. Alguém tem mais algum? Aqui no chat, deixa eu ver, ninguém mais participou. As professoras colocaram os contatos de vocês nas apresentações. A Iária, a Iária Guerra participou aqui, no momento atual, tem demandado mais pesquisas e atuações de intervenção em qualidades de vida e saúde mental e trabalho. Concordo, Iária, tem que fazer pesquisa, a gente tem que estudar esses impactos e efeitos para o indivíduo, para a organização e para a gestão como um todo, numa perspectiva multinível aí, seja indivíduo ou organização ou organização ou indivíduo, tá? Enquanto contigo, minhas caríssimas Laysa e Amanda, gostariam de fazer algum fechamento? não, só agradecer mais uma vez a participação, dizer que foi sempre, é sempre um momento de aprendizagem e de troca e que, nesse momento, eu acho que fica ainda mais imprescindível, mais importante. Eu também só finalizo, né, agradecendo o Francisco por esse convite, a Amanda por essas trocas excelentes que nós fizemos aqui, perspectivas diferentes e complementares, né? Foi muito bacana mesmo, eu adoro falar desse assunto, por mim, e eu tô à vontade no online, tá? Vocês estão aí cheios de problemas online, pra mim é ótimo. Ó, tô super abraçado, abraços virtuais. Tô me acostumando ainda. Bacana, bacana. Então, eu também gostaria, então, de fazer esse fechamento. Bom, primeiro, uma salva de palmas para as professoras, professor Alain, professora Amanda. Gostei muito, adorei, acho que a mesa a mesa redonda, a live, a live redonda, ela atingiu o objetivo geral dela em cheio, tá? Muito feliz em ouvir as reflexões da professora Amanda, acho que foram muito pertinentes, muito coerentes e convergentes com o que a gente fala em sala de aula, com o que a gente pesquisa, mostrando aí um alinhamento com a prática profissional dela. Agradeço a Amanda pela gentileza, né, de ter vindo aqui dentro da UNB, né, o nosso cenário virtual, no contexto aí do nosso congresso aqui. Muito obrigado, Amanda. espero que seja o primeiro de vários, viu, Amanda? Só convidar. E agradecer também, eu não consigo esconder a minha felicidade, interagir mais uma vez com a doutora Laysa, eu a conheço desde 1997, 17, 17... Eu já escorrei bem, chamei ele de Chico na frente de todo mundo, eu não chamo ela de Lala, mas eu a conheço há muito tempo, 24 anos de convivência, 24 anos de amizade e de uma grande felicidade que ela me gera ao ver aonde ela chegou hoje, ao ver aí essa mãe, essa pesquisadora, essa professora e essa referência nacional e internacional na pesquisa, né, sobre comportamentos apositivos, drogadição, enfim, tudo aquilo que ela brilhantemente também, assim como a Amanda, repassou pra gente aqui, compartilhou de maneiras generosas os conhecimentos, tá? Agradeço também a audiência, tá? Os alunos de graduação que perdoam até agora aqui, os meus colegas também, professores aqui do Departamento de Administração da UNB, professor Alderi, agradeço a gentileza aqui da manifestação do chat, tá? Professor Alderi, professora Sim, isso também, agradeço a todos aí, professor Herbert Kimura, professor José Marti, todos os professores aqui que vieram prestigiar as falas aí da Laysa e da Amanda. Bom, agradeço então mais uma vez a todo mundo e com isso eu agradeço a Luzia também que se manifestou no chat aqui, eu tô parecendo uma aguila depois da luta de boxe dele, eu agradeço para dele, eu agradeço para o senhor dele, mas gostei muito, fiquei bastante feliz e acredito que nós alcançamos aí o objetivo da mesa, tá? Para quem está ao vivo aqui, desejo então boa noite, obrigado pela presença e para quem está assistindo em qualquer parte aí das 24 horas do dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sábado, boa terça e nos encontramos numa próxima, tá? Valeu, Amanda, valeu, tchau, tchau, abraços virtuais, abraço, boa noite, tchau, tchau, boa noite, e agradecemos demais aos nossos palestrantes, ao coordenador Francisco também, que conduziu muito bem, e mais uma vez eu reforço que os certificados serão enviados por e-mail assim que estiverem prontos para aqueles que assistiram 75% da palestra, tá bom? Também lembramos que amanhã teremos mais atividades e com isso, com todos os avisos dados, encerro a gravação, e essa atividade. Tenha uma ótima noite. Obrigado, Manoela, boa noite para todo mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau,